Se você aí tem um couro cabeludo sensível, não aguenta mais ter sensibilidade, você não pode deixar de assistir esse vídeo. Hoje eu vou dar 7 dicas pra você melhorar essa sensibilidade. Então, chega mais! Olá, gente linda desse canal! Sejam todos bem-vindos, eu sou a Gabi e hoje eu vim falar de couro cabeludo sensível. Por quê? Euzinha tenho couro cabeludo sensível, desde nova. A sensibilidade vinha desde minha mãe penteando o cabelo. Se alguém tentava puxar o meu cabelo, mesmo que sem muita força. E quando eu fui ficando mais velha, fui percebendo que realmente eu tinha o couro cabeludo sensível. A maior prova foi quando eu fiz ser modelo de cabelo num curso de penteado. E que meu cabelo ia ser cobaia de várias alunas. E na primeira aluna, eu já tava com o couro cabeludo queimando, ardendo. Notifiquei a professora, ela olhou meu couro cabeludo que falou que tava vermelhaço, quase que carne viva e falou Gente, a Gabi tem couro cabeludo sensível. Então agora quem for fazer a Gabi, cuidado com tração, cuidado com eriçado. E vamos evitar de fazer muita coisa no cabelo dela. Aí eu tive certeza que não era frescura minha. Só pra dar um lembrete aqui, eu não sou dermatologista, tricologista, nem cabeleireira. Mas eu não substituo nenhuma dessas consultas a um profissional. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês a minha experiência. O que deu certo comigo, também baseado em orientações, em dicas de profissionais. A causa da sensibilidade no couro cabeludo pode ser por causa de temperatura. Quando tem mudanças de temperatura, né? Muito frio, muito quente. O uso de produtos que são mais agressivos pro nosso couro cabeludo, né? Que tem ativos que agridem o nosso couro cabeludo. Estresse, poluição, higiene exagerado. Você pode ter uma predisposição genética e até mesmo uma dermatite atópica que causa essa sensibilidade. Entre os sintomas do couro cabeludo sensível pode ser coceira, queimação, aquela sensação de dor. Eu sinto principalmente aquela sensação de queimação, como se tivesse tomado um sol, mesmo num dia que eu não tomei sol. Você já sabe o que é sensibilidade, o que causa. Então agora eu vou falar as sete dicas. E de bônus também vou dar uma outra dica. Só que peraí, antes que eu me esqueça, a coisinha mais linda da minha vida. Eu já mereço aqui o teu like, né? Lembra de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu. Porque quanto mais vocês interagem aqui comigo, mais eu entendo se vocês querem vídeo de cabelo ou não. Combinado? A primeira dica pra melhorar o couro cabeludo sensível é muito simples, gente. Tomar banho com água morna ou fria. Evitar água quente, tá? Porque a água quente irrita o couro cabeludo. Ou seja, você vai ficar com mais sensibilidade. Segunda dica. Evitar shampoos com sulfato, parabéns, álcool. Também evita o antirresíduo de limpeza profunda. O ideal, né? Pra você que tem o couro cabeludo sensível, é usar shampoos específicos pra couro cabeludo sensível. Shampoos que tenham extratos calmantes, que vão ajudar a relaxar um pouquinho essa região, né? Vou deixar aqui pra vocês uma lista de alguns shampoos indicados pra cabelos sensíveis. Se quiser saber mais informações, vai estar tudo lá no box de informações, com link e tudo que vocês precisam. Dica 3. Evitar altas temperaturas. Eu falei da água, né? Mas não é só água. Evitar excesso de sol, aquele secador muito quente, sabe? Evita ficar com calor excessivo no teu couro cabeludo. Dica 4. Quando o assunto é lavagem de cabelo, cada cabelo tem uma necessidade, né? O ideal é a gente observar e perceber se esse cabelo tá limpo, se ele tá sujo. Dermatologistas, tricologistas recomendam que quando o teu couro cabeludo tá muito oleoso, que você lave todos os dias. Pra melhorar a oxigenação do couro cabeludo e ajudar a reparar o manto hidrolipídico. E se o teu cabelo é normal, seco, umas 3, 4 vezes na semana depende da sua necessidade. Eu, hoje em dia, tenho tentado lavar dia sim, dia não. Não é sempre que eu consigo. Meu cabelo é misto, né? Minha raiz é oleosa. Senti que tá ficando muito oleoso, começou a me incomodar, eu já vou lá e lavo. Dica 5. Mulher, não me mata, tá? Mas foge do formol. Além dele ser proibido pela Anvisa, ele não é recomendado para o couro cabeludo porque fica mais irritado. Além da irritação, pode piorar a coceira. E eu já vi casos de clientes minhas que não tinham couro cabeludo sensível que nem o meu. E que falavam que quando fazia aquela escova progressiva ou algum produto com formol, elas acabavam ficando com couro cabeludo meio queimado, sensível, sem saber muito bem explicar a dor. Dica 6. Usar xampus com pH ácido. Ou seja, aquele xampu que tem o pH fisiológico do nosso couro cabeludo. Isso vai ajudar a controlar a sensibilidade. Produtos químicos tem um pH muito mais alto que o do nosso couro cabeludo. E aí, isso vai ajudar a aumentar a oleosidade e você pode acabar tendo coceira, dermatite, entre outras questões. Dica 7. Cuidado com os olhos excessivos. Tô falando dos produtos com olhos. Os olhos, quando estão no olho cabeludo... O excesso de olhos no couro cabeludo podem causar uma sensibilidade, assim podendo vir acompanhado de uma irritação, de uma inflamação. E se o couro cabeludo também for muito ressecado, também pode trazer sensibilidade. Vamos pensar aí no equilíbrio, né? Agora, a dica bônus. Gente, essa dica eu nem acreditei porque eu fazia completamente o oposto, tá? Mas eu fiz uma adaptada, vou explicar pra vocês. Evitar de massagear em excesso o couro cabeludo. Ou seja, tá no banho ou tá penteando, desembaraçando o cabelo, evita ficar muito tempo no teu couro cabeludo. Isso pode trazer sensibilidade, isso pode trazer irritação. Mas se você é como eu, que tem problema de queda de cabelo, precisa ativar a circulação. Então, faz uma massagem, ativa a circulação do seu couro cabeludo, mas não exagera, não faz muita força também, tá? Evita de puxar muito forte o teu cabelo quando tá escovando, desembaraçando. Evita de prender muito, esticando a alma, sabe? Dá aquela prendida um pouquinho mais frouxinha. Você pode até prender firme o cabelo, mas dá uma afofada, né? Afrouxa um pouco pra não ficar incomodando o teu couro cabeludo. Então, gente, essas foram as minhas dicas. Se você gostou, deixa aqui teu joinha. Conta pra mim se você já bota na prática alguma dessas dicas, se você já conhecia, o que é novo aqui pra você. Se é novo no canal, lembra de se inscrever, dá uma forcinha aqui pra coleguinha. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí